Salve os Tricolor paulistas! O elenco Tricolor realizou nesta sexta-feira o penúltimo treino antes da partida contra o Grêmio Domingo em Porto Alegre. O meio-campista Michel Araújo sofreu um edema na panturrilha direita e, por isso, cumpriu um cronograma específico, com trabalhos internos e também no gramado visando a recuperação. Desta maneira, o atleta uruguaio voltou a se lesionar após duas partidas da última recuperação. O atacante Kaleri, por sua vez, seguiu cumprindo um cronograma individualizado após sentir dores na posterior da coxa esquerda e segue como, muito provavelmente, desfalque. Já no treino desta sexta-feira, além dos trabalhos comandados pela preparação física, que abriram a atividade, o elenco fez exercícios de fundamentos técnicos e de posse de bola. O São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda na manhã deste sábado. Após o último treinamento, a delegação embarca, no período da tarde, para Porto Alegre no Rio Grande do Sul, em avião fretado.